Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem me fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora galera, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Cruzeiro anunciou a contratação do Reinaldez Goiás Na noite aí desta quarta-feira, o zagueiro tem 25 anos e estava livre no mercado desde que decidiu não renovar com a equipe goiana E aí ele veio pro Cruzeiro de graça e grande força, grande contratação dele, foi mais uma alternativa do Cruzeiro No momento em que o Corinthians começou a dificultar a saída do Raul Gustavo pra cá nele, que se não me engano parece que vai pro Bahia Na hora que o Corinthians começou a dificultar essa vinda do Raul Gustavo, o Cruzeiro foi lá e achou o Reinaldo e já estava mais fechado com ele Fechou rapidão, grande contratação, se não me engano o Reinaldo estava indo pro Coritiba Aí o Cruzeiro meio que atravessou o negócio e aí pro jogador ficou meio complicado também de ir pro Coxa, ele preferiu vir pro Cabuloso E no meu ponto de vista a contratação é interessante, eu que sou um cara ali muito adepto dos números e das estatísticas de cada atleta E entre ele e o Raul Gustavo ele tem números muito melhores que o Raul Gustavo Em alguns fundamentos, outros fundamentos são bem iguais, mas ele não é de perder fundamento pra Raul Gustavo não, viu galera Se não me engano todos os números dele são melhores que o do Raul Gustavo e quando não é melhor empata, viu Galera, antes de continuarmos aqui eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, vamos falar sobre o Cruzeiro que anunciou nesta quarta-feira a contratação de Reinaldo O zagueiro de 25 anos estava livre no mercado da bola após não renovar com o Goiás e assinou com o Clube Mineiro um contrato válido até o fim de 2025 E galera, Reinaldo se destacou com a camisa do Esmeraldino nas duas últimas temporadas Sendo que foi titular em 32 jogos na última edição da Série A do Brasileirão E ele despertou interesse de outros clubes da elite pra 2023 Esteve próximo de ir ao Curitiba, mas acertou com o Cruzeiro O Clube Celeste estava atrás de um zagueiro canhoto desde o início das movimentações no mercado O Raul Gustavo do Corinthians também era uma alternativa pra suprir essa necessidade E o acordo por empréstimo de uma temporada foi considerado iminente Mas as negociações se arrastam há mais de uma semana ainda E galera, Reinaldo teve passagem pelas categorias de base do Atlético Paranaense da Ponte Preta Onde estreou como profissional em 2017 antes de ir ao Goiás em 2021 Ele ainda passou por Tombensa Juventude Moreirense de Portugal No Goiás ele foi titular absoluto na campanha de acesso na Série B em 2021 E de permanência na Série A em 2023 Neste momento o Cruzeiro conta com Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Neres e Luiz Felipe Como opções pra zaga Juan Santos e o Everton do Sub-20 são bem avaliados pela comissão de Pessolano também E fazem o trabalho de transição há alguns meses E eu, se eu sou o Pessolano, que é claro, bem claro que eu não sou Deixa ele escolher aí Mas eu daria oportunidade pros moleque da base Os memes já eram, metia bronca com esse time aí Eu acho que já tá aí com nomes bacanas Eu trazia, se eu não me engano, mais um zagueiro Mas se o Cruzeiro preferir também Colocar molecado pra jogar Bom, também dá oportunidade pra galera Deixa eles jogarem, deixa eles ganharem uma minutagem ali Porque isso é de extrema importância, né? A gente sabe que o Cruzeiro é um time aí que vem aí Com um projeto bem definido Um projeto aí de Trabalhar com essa molecada Dar chance, dar oportunidade Então a gente espera que o time consiga, assim É... Vamos dizer, revelar bons nomes, né? Já em relação à contratação do Reinaldo Do meu ponto de vista, um ótimo nome Tomara que ele consiga ajudar a gente dentro de campo Consiga aí meio que se destacar E claro, jogar aí Que é o mais importante Porque a Série A é mais difícil, a gente sabe Ele jogou a última Série A pelo Goiás Foi muito bem Então a gente espera que ele mantenha essa regularidade Com a camisa do Cruzeiro, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON